Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês, mano, pra série continuar, que ela só vai continuar se vocês deixarem muito like. No episódio de hoje ficou muito legal, mano, porque o Naruto, ele aprendeu a fazer o Rasen, lembra, no anime que ele tem que fazer o negócio com o balão e tudo mais? Então, vai ser mais ou menos isso que aconteceu, mano. Lembrando, galera, que a história que acontece aqui na minha série, tipo, tem um pouco a ver com o anime, mas, mano, não é toda no anime, tá ligado? Não tem como eu reproduzir um anime num jogo, velho, então, velho, tirem isso da cabeça, tá bom, velho? Tirem, e quem perguntar, galera, fala, ah, ele não aprendeu, eu falo, velho, não tem como eu fazer um Rasen Shuriken, tá ligado, no Minecraft? Eu tento fazer o máximo, mas, mano, tem muita gente que é muito chata, tá ligado, velho? Eu tento fazer, eu me esforço, mano, demora ótimo pra fazer esse episódio. Essa Kyube que vai aparecer no final do episódio, eu demorei mais de dois dias pra construir, eu fiz na mão, velho. Então, eu espero que vocês curtam e apoiem aí, demorou, galerinha? Então, mano, se você curtiu, já sabe, deixa o like bonito, manda pros seus amigos, tamo junto, galerinha. Aqui embaixo tem o botão de inscrever, então se inscreve, mano, pra você não perder nenhum vídeo e ativa o sininho, demorou, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, tamo junto, amo vocês e é nóis, fui! Ai, bom dia, sábio, sábio tarado, sábio tarado, ai meu Deus do céu, cadê esse cara? Ai meu Deus do céu, quando me falaram que eu ia treinar com ele, eu achei que ia ser alguém importante. Ai meu Deus do céu, eu venho treinar com o cara e o cara me manda fazer essa merdinha aqui de, ai, de estourar essa bola e estourar esse balão. Porque como isso vai me ajudar a me tornar alguém mais forte? Ai, mas ele falou que é o Jutsu criado pelo quarto Hokage, no Hazenga, ai meu Deus do céu. Tá, eu, ai, que ódio, eu pareço um idiota, tentando quebrar, estourar esse bolão, essa bola aqui. Ai, mas eu vou tentar, ele falou que eu tinha que usar o meu chakra pra quebrar, pra estourar ela. Ai, vamos ver se eu consigo. Ai, vai, 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 agora vai. Ai, eu não consigo estourar isso, meu Deus do céu. Ai, não posso nem usar minha outra mão. Não dá, não dá. Eu não sei aonde que estourar um balão vai me ajudar a me tornar mais forte, a me aprender um Jutsu novo. Ai, tá, deixa eu reúne o meu chakra de novo. Eu não consigo, eu não consigo estourar esse balão. Droga. Ai, eu sabia que não era uma boa ideia eu ter vindo, ai, eu ter vindo aprender isso com um sábio tarado. Ai, meu Deus do céu. E aí, cadê ele? Cadê ele pra me ajudar? Sábio tarado! Ai, meu Deus do céu, mas... Eu acho que ele é forte, né? Que ele não morreu com... Eu ataquei ele quando eu virei a Kyube. Nada aconteceu com ele. Tipo, ele falou que ele quase morreu. Ai, meu Deus do céu. Droga, tá? Eu vou treinar com o balão agora, vai. Concentra, naruto. Concentra, concentração. Vai. Ai, meu Deus do céu. Eu não consigo aprender isso. Que droga. Tá. Não consigo, não consigo. Vou tentar fazer um clone da sombra pra me ajudar. Vai, vai. Vamos, clones. Vamos, clones. Nem eles conseguem. Ai, meu Deus do céu. Mas... Calma. E se eu usar a minha outra mão... Pra tentar fazer. Vai. Vai. Ai, meu Deus do céu. O meu clone. Vai, de novo. Vou usar o meu clone da sombra pra ele fazer comigo. Porque... Se eu não consigo com a minha... Com a mão só, porque... Tem que colocar muito chakra na palma da minha mão. É muito difícil. Então, e se eu colocar outro... Outro... Uma sombra minha... Pra fazer. Ai, pode ser que dê certo. Calma. Vai. Deu certo. Deu certo. Com o meu outro clone da sombra, deu certo estourar. Ai, meu Deus. Eu nem acredito. Eu nem acredito. É, eu só não consigo fazer do jeito que o sábio tarado falou pra mim fazer, né? Que eu ia ter que colocar e tudo mais. Eu ia ter que fazer com uma mão só. Ai, meu Deus do céu. Tá. Eu vou tentar agora só com uma mão. Mas eu acho que eu não vou conseguir. Ai, meu Deus do céu. Viu? Tá. Deixa eu tentar de novo. Ah. Ah, então se eu conseguir fazer um clone da sombra pra ele circular ao ar com o chakra em volta de mim, eu consigo dominar esse jutsu. Ah, então vai. Clone da sombra. Beleza. Agora... Será? 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 Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui dominar. Meu Deus. Eu demorei tanto pra conseguir fazer. Calma. Deixa eu tentar de novo. Eu consegui. Eu consegui. Meu Deus. Agora cadê o sabo tarado? Sabo tarado! Cadê você? Cadê você? Eu preciso te mostrar. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Sabo tarado. Sabo tarado. Sabo tarado. Ai, cadê esse cara? Meu Deus do céu. Nunca vi. Eu consigo pelo menos fazer um pouquinho do jutsu que ele tentou me ensinar. E agora ele não tá nem aqui pra mim ver. Ai, meu Deus do céu. É, mas pelo jeito... Pelo jeito que eu consigo fazer, eu não consigo nem matar uma vaca, né? Olha isso. Ai, meu Deus do céu. Eu sou um fracasso mesmo. Mas eu tenho que zoar, Kyuubi. Ele falou que eu nunca prenderei esse jutsu. E eu vou zoar muito ele. Ai, meu Deus do céu. Mas eu queria mostrar pro sabo tarado, mas... Não consigo nem matar uma vaca com isso. Não consigo nem matar uma vaca com isso. Imagina matar alguém. Eu preciso aperfeiçoar mais esse jutsu. Ai, meu Deus do céu. Não, eu vou tentar de novo. Vai. Ai, meu Deus do céu. Agora? Tá, mas não vai forte. Que raiva. O sabo tarado precisa me ensinar como que eu vou deixar isso mais forte. Como que eu concentro mais chakra aqui. Ai, meu Deus do céu. Se eu continuar assim, eu vou ser uma decepção. Ai, meu Deus do céu. Viu? Ai, eu sei que eu não consegui aperfeiçoar tudo certinho. Mas eu tenho que zoar. Kyuubi. Ei, sua raposa fedorenta. Você viu o que eu consegui fazer? Kyuubi. Você viu o que eu fiz sem você? Você viu que eu não preciso do seu chakra? Kyuubi. Kyuubi. Fala comigo. Ah, agora você tá bravinho pela última vez. Você tá bravinho porque eu não quis liberar o seu selo aí do meu corpo? Só porque o... O Jiraiya-sensei, ele colocou o selo novamente? Agora você tá bravo? Você gosta de ficar dominando o meu corpo aí, né? Ficar dominando, você gosta, né? Agora o cara não vai falar nada. Agora essa raposa maldita não vai falar nada. Só porque o sábio tarado colocou o selo novamente. Mas na hora de dominar o meu corpo, você fica, né? Você gosta, né? Agora ele não vai falar nada. Vai, raposa! Fala alguma coisa! Só porque o selo tá completamente selado novamente, você não vai falar nada. Ai, que raposa chata. Ai, que raposa chata. Você viu o que eu consegui fazer sem o seu chakra? Sem nada do seu chakra? Eu não preciso de você pra ser forte. Eu, um dia, eu, o Naruto, o Zumaki, eu vou me tornar Hokage! Você tá ouvindo, raposa chata? É, ele não vai falar nada mesmo. Tá, fica aí. Bom descanso pra você aí, nessa jaula aí. Ainda bem que o seu selo agora tá certinho. O Jiraiya-sensei colocou agora certinho. Agora você não vai conseguir dominar o meu corpo novamente. Você não vai fazer machucar mais ninguém, tá bom? Você nunca vai fazer dominar o meu corpo. Agora fique nessa jaula aí. Já me fez sofrer demais. Tá me fazendo de novo. Agora eu vou aprender mais juntos, sem você. Eu não preciso de você. Tchau! Ai, eu odeio ser ignorado! Ai, que raiva de você. Raposa fedida. Ai, meu Deus do céu. Agora tá bravo. Só porque o Jiraiya-sensei colocou de novo o selo nele. Agora não fala nem comigo. Ele não tem o que falar mesmo. Ou vai falar comigo ou não vai falar com ninguém. E aí, ó? Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Tá bom. Então não fala. Então não fala. Tchau, raposa fedida. Tá. Pelo menos o Jiraiya-sensei colocou o selo novamente em mim. Agora ele não consegue mais dominar o meu corpo completamente. Isso vai ser muito bom, porque quando eu perder a raiva... Quando eu ficar com raiva, ele não vai dominar o meu corpo. Tchau, raposa. Eu vou voltar a treinar. Não preciso de você, não, seu cocôzão.